O Paixão O Paixão Cê chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá chorando, né? Nega não, tá assim Vai piorar se não bota ligeiro pra mim Alô, meu bem-fica! Esse é Márcio Leite Vem se apaixonar gostoso O Paixão Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso encanta seu feed, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Jogou, foi pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas Coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebida, anoitadas e farras erradas E a Jacolírio Nesse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá chorando, né? Nega não, tá assim Vai piorar se não bota ligeiro E a Jacolírio Nesse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Aja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá chorando, né? Nega não, tá assim Vai piorar se não bota ligeiro pra mim Simbora! Esse é Márcio Leite Ô, coisa boa! Agora a galera vai cantar comigo juntinho Tá certo? Simbora! Opa! Aqui é só sofrimento, viu? Grande abraço aí, Fosquinha Aí, meu parceiro Canta aí! Canta aí Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Tá lindo! Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito! Quero ouvir a galera com Márcio Leite Não vejo outro cara na minha frente Pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo desse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Davi Alves! Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo desse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Não, não posta nada Segura o dedo desse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Alô Luciano, parceiro Obrigado pelo carinho, meu irmão Bota aqui pra me dar sorte Tá lindo demais Boa noite, P.K.E.T.A A galera de Santo Estevro E a galera do Benfica Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal Mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu Quem sabe gana E o coração sabe Vem com mais o leite Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Lindo! Tá lindo demais! Alô meu prefeito, Júnior Piaggio Aquele abraço carinhoso de Márcio Leite Tchau! Cê fala mal Mas depois cê me liga Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu E o coração sabe Canta comigo aí! Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou um erro que dá certo A raiva que cê quer por perto A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio mas só sente amor O passatempo que nunca passou Chama! Feliz meu vinho, Júnior! Aquele abraço, meu parceiro! Vem se apaixonar! Vem se apaixonar! De áudio, estúdio, gravações ao vivo Quem sabe canta com Márcio Leite aí É pra se apaixonar! Hoje eu penso em você Bem como éramos tão próximos Por que é que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Tô com saudade da nossa amizade A gente se prendeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se prendeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Tô com saudade da nossa amizade A gente se prendeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se prendeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde E esse é sucesso Vem com o Márcio Leite Segura Juninho Tamo junto Essa é nova, viu? Essa é nova Feito um cão sem dono Eu não sei o que fazer Tem dois dias que eu não como pensando em você Reviro na cama toda noite sem dormir Essa carência inflama o peito Tá a ponto de explodir Canta aí Eu tô pensando em tu Sequei uma garrafa de pitu Eu tô pensando em tu Fumei uma aço doce Eu deve azul Tô imaginando aqui Você só de lingerie Seu perfume jequiti Eu nesse candote aí Tô imaginando aqui Você só de lingerie Seu perfume jequiti Eu nesse candote aí Feito um cão sem dono Eu não sei o que fazer Tem dois dias que eu não como pensando em você Reviro na cama toda noite sem dormir Essa carência inflama o peito Tá a ponto de explodir Diz aí, diz aí Eu tô pensando em tu Sequei uma garrafa de pitu Eu tô pensando em tu Eu tô pensando em tu Eu tô pensando em tu Fumei uma aço doce Eu deve azul Tô imaginando aqui Você só de lingerie Seu perfume jequiti Eu nesse candote aí Eu nesse candote aí Eu tô pensando em tu Seu perfume jequiti Eu tô pensando em tu Sequei uma garrafa de pitu Sequei uma garrafa de pitu Eu tô pensando em tu Tô imaginando aqui Você só de lingerie Seu perfume jequiti A noite inteira Tô imaginando aqui Você só de lingerie Seu perfume jequiti A noite inteira Tô imaginando aqui Você só de lingerie Seu perfume jequiti A noite inteira Alô, Júnior Piaggio Essa é a festa, meu patrão Essa é nova, viu, gente Canta com o Márcio Leite A porta do meu carro escancarado Fechado num bacinho da esquina O som arregaçado no 60 E eu beijando o litro de pique Diz aí E ela nem aí pra mim E eu aqui pra ela É só chamar que eu vou E ela nem aí Tá pouco se lixando Se eu morrer de amor Só vocês Coração encharcado Bebendo e chorando Lágrimas de álcool Chifre lá em cima E a autoestima e embaixo Pensa num sujeito Que tá judiado Coração encharcado Bebendo e chorando Lágrimas de álcool Chifre lá em cima E a autoestima e embaixo Pensa num sujeito Que tá judiado Show papai Essa é a banda Obrigado pelo carinho de vocês Esse é sucesso Canta aí A porta do meu carro escancarado Sentado num bacinho da esquina O som arrega O som arregaçado No sessenta E eu beijando O litro de ping Diz aí E ela nem aí Pra mim E eu aqui pra ela É só chamar que eu vou E ela nem aí Tá pouco se lixando Se eu morrer de amor Coração encharcado Bebendo e chorando Lágrimas de álcool Chifre lá em cima E a autoestima e embaixo Pensa num sujeito Que tá judiado Coração encharcado Bebendo e chorando Lágrimas de álcool Chifre lá em cima E a autoestima e embaixo Pensa num sujeito Que tá judiado Coração encharcado Lágrimas de álcool Chifre lá em cima E a autoestima e embaixo Pensa num sujeito Que tá judiado De áudio ao vivo Dessa parceira é maravilhosa Com o Márcio e o Leite aí Meu amigo Tony Aquele abraço Só tô vendo a cabecinha de longe Lá ele Simbora É muita paixão com esse Márcio Leite Você pensa que é fácil Acabou e tchau Olho no olho Coração acelerado Veja nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e sou feliz São vocês Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil Você pensa que é fácil Acabou e tchau Eu não aceito o que você me fez Olho no olho Olho no olho Coração acelerado Eu não aceito o que você me fez Veja nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e não aceito o que você me fez Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Chama, chama Olho no olho Olho no olho Olho no olho Coração acelerado Veja nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Esse é o cara, viu, gente? Esse é o cara Não, de palma, de verdade Você é o homem de verdade, meu irmão Valorizando os artistas da terra Tanto de Santo Estevão Como de Pegaetá Feira de Santana Abraçando todo mundo Esse é o prefeito Que merece uma salva de palma, gente Merece ou não merece? Vem com o Márcio Leite Dança, pode dançar Pode dançar agarradinho Essa é a linda, essa é a linda Foi num detalhe De briga em briga Quem vem falar Foi falta de tentativa Não sou covarde Isso é mentira Baixa essa voz A voz que eu odeio Baixaria Tô indo embora E dessa vez E dessa vez Sem volta Mas se quiser Me convencer A hora é agora Pega esse ódio Pega esse ódio Essa fúria Aproveita Pega a raiva Cai de boca Pega na minha boca Faz amor Comigo até de madrugada Mostra Mostra que eu tô Mostra que eu tô perdendo Terminando Com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Simbora Simbora É muita paixão Segura a lenda Baixa Não sou covarde Isto é mentira Baixa essa voz Que eu odeio Baixaria Tô indo embora E dessa vez Sem volta Mas se quiser Me convencer A hora é agora Pega esse ódio Essa fúria Aproveita A raiva Cai de boca Na minha boca Passando comigo Até de madrugada Mostra que eu tô Perdendo Terminando Com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Pega esse ódio Essa fúria Aproveita A raiva Cai de boca Na minha boca Faz amor Comigo Até de madrugada Mostra que eu tô Perdendo Terminando Com você Faz exatamente igual Como você fez Pra me prender Show de boa Se passa o leite Bota o povo pra sofrer Chama Essa é nova Mais uma nova Pra galera curtir Se eu conhecesse a palma da minha mão Tanto que eu te conheço Deve tá sentada com a TV ligada Olhando o celular Só pra te provar Sei que toda hora Olha a nossa conversa Eu também tô nessa E quem vai tomar A decisão de começar a digitar Chama! Tá se enganando Enganando o coração Mas você não me engana Tá molhando o travesseiro Mas era pra tá molhando A minha cama Deixa de caô Você tá sofrendo aí também Que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que você tá bem Se tá ouvindo, Márcio? Deixa de caô Você tá sofrendo aí também Que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que você tá bem Se tá ouvindo, Márcio? Deixa de caô Deixa de caô Bom demais Tá se enganando Enganando o coração Mas você não me engana Tá molhando o travesseiro Mas era pra tá molhando A minha cama Deixa de caô Você tá sofrendo aí também Que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que você tá bem Se tá ouvindo, Márcio? Oh, 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 oh Deixa de caô Deixa de caô Bom demais Tá gostoso demais, hein? Parceiro, um grande abraço pra galera que tá aqui curtindo Que beleza, viu, gente? Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança do dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Bom demais, hein? Bom demais, hein? Olha onde que a gente chegou No lugar que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança do dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Só sucesso Show Mas a galera que tá curtindo aqui tá de parabéns também E quem gostou faz barulho Gente, eu tava aqui com uma saudade imensa daqui da região Mais uma nova pra galera curtir Assim, ó Como dois e dois são quatro Tenho certeza que eu não tô errado Seu sentimento é só dentro do quarto Eu tô cansado desse amor pendente Que só tem eu e nunca tem a gente Pode doer, mas não vai ser pra sempre Vai, me libera Assim, ó Se você só quer me usar Não quer me assumir Parar de me iludir Parar de me iludir Se você não sabe amar Se eu não sou nada pra ti Parar de me iludir Parar de me iludir Chama Vai, me libera Já que você não me completa Não serve, não serve Não serve, não presta Se você só quer me usar Não quer me assumir Parar de me iludir Parar de me iludir Se você não sabe amar Se eu não sou nada pra ti Parar de me iludir Parar de me iludir Mais um sucesso pra galera Curtir mais chulete até amanhã de manhã Assim, ó E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígio de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante E mais na minha vida Não quero te odiar Vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Oh, paixão, viu? Vou dar um grande abraço Meu parceiro domingo do supermercado Corujão do Feira 10 Tá aqui curtindo com a gente E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígio de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante E mais na minha vida Não quero te odiar Vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente Quero ver a galera Joga a mãozinha Joga a mãozinha assim vai Sou vai Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Oh, coisa boa É assim de verdade Opa! Mais um sucesso pra galera curtir aí A minha intuição não falha É claro que eu nunca vi errado O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Joga a mãozinha, joga assim vai Vai Me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai Me beija Deita em outra cama Só pra você ter certeza Vai Me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai Me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou O homem mais foda do planeta Oh, Márcio Leite A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Vai Vai Me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai Me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Vai Vai Me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai Me deixa Deita em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou mais foda Que eu sou mais foda do planeta Simbora! Você diz que não faz amor com mais ninguém Está sofrendo agora Juro que estou bem Se arrepende e chora Por me deixar pra trás As alianças que eu comprei Tive que guardar Todos os sonhos que eu sonhei Se foram pra não mais voltar Você foi meu grande amor Seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Dei adeus Dei adeus nessa paixão Vem se apaixonar Se arrepende e chora Por me deixar pra trás As alianças As alianças que eu comprei Tive que guardar Tive que guardar Todos os sonhos que eu sonhei Se foram pra não mais voltar Não mais voltar Você foi meu grande amor Seu bem Te entreguei meu coração Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Dei adeus Dei adeus nessa paixão Cadê o grito dessa galera? Mais um sucesso pra galera curtir E cantar com o Márcio Leite Tá certo? Essa aqui é nova, viu gente? Assim, ó Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo Trocando amor pra viver momentos Será que você não tá enxergando Que ultimamente só tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Deixando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo isso Cuidado Cuidado Vai amor que eu te supero Cuidado Vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários efeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado Vai amor que eu te supero Cuidado Vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários efeitos Mas será que você tá pronto pra perder esse sujeito? Canta comigo, vai! Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo? Trocando amor pra viver momentos Será que você não tá enxergando? Que ultimamente só tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Fechando bocas e ficando no ar Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei, tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra perder esse sujeito? Cuidado, vai amor que eu te esqueço Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei, eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronto pra perder esse sujeito? Vamos sim Tá lindo demais, gente Tá maravilhoso aqui Chama! Canta com o Márcio Leite aí Mandei, tô com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Desgravando já faz tempo Chegou um áudio Canta aí, gente! Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Agora eu quero ver toda essa rapaziada Cantando com Márcio Leite, tá certo? Chama! É mais um sucesso! Tô indo embora Na marra, na força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero Te amo Te amo pra porra Eu vou sentir saudade Mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma aposta Tô indo embora Tô indo embora Mas eu sempre vou E quando vejo eu já tô É nu No teu corpo suado Minhas mãos Minhas mãos nos teus cachorros A gente se entende pelado 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 Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô É nu No teu corpo suado Minhas mãos Minhas mãos nos teus cachorros A gente se entende pelado 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 Gostosinho tá aí embaixo aí, viu? Abraçadinho Só do love Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma aposta Eu não casei contigo pra dormir de costas Mas eu sempre vou E quando vejo eu já tô E quando vejo eu já tô É nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros A gente se entende pelado A gente se entende pelado 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 Mas eu sempre vou E quando vejo eu já tô É nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros Minhas mãos nos teus cachorros A gente se entende pelado 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 Coisa boa Coisa boa hein! Coisa boa hein! Coisa boa hein! Chama que tem mais sucesso pra gente Essa tá na boca da galera Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai dar o tempo todo correndo perigo Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espere o que eu não posso dar Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele treição gostoso do meu peito Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele treição gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Segue nós aí, gente, nas redes sociais, hein Arroba o Márcio Leite Oficial Chama! Cê sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Cê sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo Posso estar ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espere o que eu não posso dar Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele treição gostoso do meu peito Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele treição gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Manda um grande abraço a Patos FM A nossa rádio de pecaetar É a rádio de peso, hein? Quem sabe canta com o Márcio Leite aí? Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos ex E quem vai se render Em nome deste amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama Amores mal resolvidos Amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho feridos Dormido em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho feridos Dormido em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Coisa boa, hein? Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome deste amor Em nome deste amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo Desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Vem se apaixonar Patos FM Essa é a rádio, viu? A rádio de sucesso É a rádio que toca Márcio Leite Chama Chama que tem mais sucesso Chama 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 O que uniu a gente não separa Eu sou o fogo, você me abraza Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu O que uniu a gente não separa Eu sou o fogo, você me abraza Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois Depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Gente, que Deus abençoe cada um de vocês Eu só tenho a agradecer aí ao prefeito Júnior Piaggio E a toda essa rapaziada Simbora! Quem ama dá valor E não pensa o que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo Joga a mãozinha, joga assim Vem com macho leite Canta! Termina comigo antes Se pra você eu sou Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Quem ama dá valor Quem não sabe o que faz Quando existe amor O coração não traz O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo tudo Tô sentindo você tão distante Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Se pra você eu sou insignificante E resolver trocar o amor por um instante Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes O erro cometido mais que uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes O meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado, inconsciente A culpa é sempre de uma briga, de uma espinga, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente mente e nem sente, sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de uma espinga, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente mente e nem sente, sempre erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava sair Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado, inconsciente A culpa é sempre de uma briga, de uma espinga, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente mente e nem sente, sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma espinga, de uma espinga, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente mente e nem sente, sempre erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava sair Valeu gente! Jesus abençoe todos vocês! É sem largado, é assim Prefiro atualizar Toda agenda de sal As grifes começam a sair É só cena de álcool, estado superado Localização de balotado Ensino ações que tem alguém do lado Posso estar voltando pra casa às seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca em direta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante No som do carro só toca em direta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer provar que esqueceu Então esquece antes Chorando bastante Quer provar que esqueceu Então esquece antes Chorando bastante Chorando bastante Chorando bastante Chorando bastante Chorando bastante Localização de balotado Ensino ações que tem alguém do lado Chorando bastante Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto falante Cê tá molhando o volante No som do carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto falante Atrás do story cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer provar que esqueceu? Então esquece antes Chorando bastante Quer provar que esqueceu? Então esquece antes Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe cada um de vocês, viu gente? Tá lindo! Obrigado! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Bora, Bum!